O casal Reduzindo e Vera Fortes está à procura da filha Patrícia Kessler e Siqueira Fortes, que tem 14 anos. A jovem está desaparecida desde a última sexta-feira, quando saiu de casa no bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão, e desde então não foi mais vista. Segundo a mãe, ela tentou ir atrás da filha quando a viu na Avenida Tucano, mas a adolescente conseguiu fugir. Uma mochila com roupas da garota foi encontrada na casa de uma amiga. Segundo o casal, esta já é a quarta vez que a menor foge de casa sem motivo aparente. Não tivemos nada, graças a Deus. A gente procura sempre conversar quando tem um problema, mas infelizmente eu não sei o que passou pela cabeça dela, que estava tudo numa boa e enquanto eu saí e fui na cidade, eu cheguei e ela já não estava mais em casa. Daí comuniquei a minha esposa e a minha esposa foi procurar onde viu ela lá e depois não conseguiu mais notícia. Dizem que ela tinha um problema no colégio, informações dos outros amigos dela, que dizem que tinha um problema no colégio, mas a gente não estava sabendo disso. Só depois ficamos sabendo, que dizem que ela estava com problema no colégio e estava com medo de ser castigada por causa daquilo, mas nós só ficamos sabendo depois. Como eu sempre digo, eu não tenho palavras para dizer o amor que a gente sente por ela, na verdade, porque por todos os filhos que a gente tem, a gente sempre procurou dar o melhor para todos. Claro que a gente também tem as falhas da gente, ninguém é perfeito, mas ela sabe o quanto a gente ama ela e que está esperando de braços abertos, que o amor que a gente tem por ela não vai passar assim, por causa de uma besteira, por causa de um erro. A gente está sempre procurando consertar os erros da melhor forma possível e que estamos esperando. Sempre vamos amar, dependendo do que acontecer. Qualquer informação sobre o paradeiro de Patrícia pode ser repassada nos telefones 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar ou pelo celular do pai da garota, através do número 469973-0225.